Estamos aqui de volta, não conseguimos as exclamações, agora vamos para o resgate do prisioneiro de punta. Mataram os malucos que me seguraram aqui. Vamos tentar eliminar alguma coisa aqui. Estou aqui. 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 16 13 14 15 15 15 15 17 18 20 18 21 22 O cara ali na frente não atirou! Tô caindo um a um, tô nem entendendo isso Na manha, na manha! Pegar o prisioneiro! O prisioneiro! Tô caindo um a uma... Matou um aço! Vai fazer isso! Vou, eu vou ficar inscrito ali, meu Deus! O maluco caiu atrás dele e ele estava buscando. Temos reforços inimigos a caminho. Porra, estão vindo direto para a gente. Meu Deus! Cadê a minha ajuda? Esses bots são muito inúteis. Sentir isso foi por pouco. O que é que fizemos esperas? A partir da malha é bom! Merda! Aí vem eles! Já sabemos onde estão esses oculheiros! Vamos acercando-nos! Merda! Eles nos viram! Tem uma volta para mim! Está por trás! Toma! Caiu! Atacando os hostias! Ah, era! Por que não atacaram esses caras? Demoraram já para atacar! os podinhos. Eu me peguei. Eu peguei o terceiro. E com esse são três. Sem B. Sem B. Tem um joguinho no chão ali. Tem gente perdida aí que eu não vi. Enviando o drone. Tem uma gente que tá ligando aqui. Veja um segundo. Tem um segundo. Merda, tão vindo pra cá. O que a gente deve fazer? Agora a gente ataca, né? Não. Mudar posição. Entendido. Continua andando. Entendido. Reunam-se aqui. Entendido. A caminho. Tem uma carinha vai tomar um tiro. A gente tá vindo tiro, moleque. Entendido. Não tem um tiro. Não tem uma espada. Não tem um tiro. É uma espada. O que é que você deu? Aaaaaah, vida calmosa! Vamos lá! O que é que você deu? É muito bonito! Não vou dizer que eu quis, mas... o rebelde vai pra cá? deram um bom trabalho, não me ajudando em nada rebeldes inúteis vou falar com o que eu dei no rebelde mandaram dois rebeldes, três rebeldes calma Ei, ei, abre a porta, compa abre a... tudo bem, irmão o que você quer de mim? tudo bem, irmão é uma cara do louco no maluco yahoo yahoo isso ai, por enquanto eu vou ver se eu achei esse malucão agora fala galera, estou invadindo aqui o comandante da armadilha que tem na rotina ele vai ajudar o combo vai ajudar você vai ser o sacadinho **BOOM!!! 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 Baturador, abaixa! Não, não... não, 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 não. só por aqui, o barulho da vila O que é que eu vou entrar na área? Acontece a carinha aí, caralho! O que é que eu vou entrar na área? Granada! Toma isso! Abre-se! 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 Aguante! Aguanten-os um pouco mais! Os reforços já saíram para a sua posição! Vai ter junto! Meu Deus por Deus! E o que eu vou? A todas as unidades, comece no ataque. O Apache marcou você, está prestes a atirar. O Apache mirou em você, se abaixa, porra. Estou ouvindo, caraca. Vamos, vamos, vamos. Bem, galera, se for bem. Aquele Apache está atrás de você, proteja-se. O Apache marcou você, está prestes a atirar. Como vai, pau no cu, pendeiros? Como vai, pau no cu? Vocês estão mortos. Mierda, me mata agora mesmo. Não vou falar nada, carajo. A escolha é sua. Mas com dois sádicos como Yuri e Polito, um dia pode ser você pendurado no teto deles. Não pode confiar neles. Seria um alívio se eu tirasse eles da sua vida. Olha, não sou dedo duro, mas vamos dizer que sim. Eles me assustam. O problema é que nem estão em Itágua. Então chama eles de volta para Itágua, fala que tem uma entrega para eles. Oi, Polito. Tem um cordeiro pronto para entrega. Um por rigo, vale? Paga, 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 paga. O que eu faço? Paga, paga. Paga, paga. Segue por aqui. Nômade, finalmente temos a alocação de Yuri e Polito. A activity cruzou as referências do GPS do carro com a descrição que você conseguiu com o prisioneiro. Eles estão em um pavimento de casa. Os boatos são de que usam esse lugar para seus interrogatórios avançados. Nos envia a localização e vamos cuidar disso. Acabem com eles por mim. Façam com que sintam muita dor. Certo, vamos focar na nossa missão. Isso aí. Vamos lá, pegar o Yuri e Polito agora.